A Lei do Uno Livro 4 O Material de Rá Seção 91 26 de junho de 1982 Eu sou Rá. Eu o saúdo no amor e na luz do Uno infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. Questionador, você poderia primeiro me dar a condição do instrumento? Eu sou Rá. Ele está como anteriormente declarado. Questionador, eu listei as diferentes mentes e gostaria de saber se elas se aplicam neste aspecto em particular. Primeiro, nós temos a mente cósmica, que é, eu pensaria, a mesma para todos os sublogói, como nosso sol. Questionador, o sublogos, tal como nosso sol. Então, ao criar sua própria evolução de experiência em particular, refina a mente cósmica, ou digamos, a articula através de sua própria tendência ou tendências adicionais. Esta é uma observação correta? Eu sou Rá. É uma observação correta, com a única exceção que diz respeito ao uso do termo adição, que sugere o conceito daquilo que é mais que a mente do todo. Em vez disso, a mente arquetípica é um refinamento da mente do todo em um padrão peculiar, a escolha dos sublogos. Questionador, então, o próximo refinamento que ocorre, quando a mente cósmica é refinada, é o que nós chamamos de mente arquetípica. Isto está correto? Eu sou Rá. Sim. Questionador, isto então cria, eu presumiria, a mente planetária ou racial. Isto está correto? Eu sou Rá. Não. Questionador, qual é a origem da mente planetária ou racial? Eu sou Rá. Esta mente planetária ou racial é, para este logos, um repositório de tendências relembradas pelos complexos mente-corpo-espírito que desfrutaram a experiência desta influência planetária. Questionador, agora, algumas entidades sobre este planeta evoluíram através da segunda densidade para a terceira e algumas foram transferidas de outros planetas para reciclar em terceira densidade aqui. Aquelas que foram transferidas aqui, para reciclar em terceira densidade, adicionam a mente planetária ou racial? Eu sou Rá. Não apenas cada raça adiciona a mente planetária, como também cada raça possui uma mente racial. Assim, nós fizemos esta distinção ao discutir esta porção da mente. Esta porção da mente é formada nas séries de experiências, aparentemente não simultâneas, que são escolhidas em liberdade de vontade pelos complexos, mente-corpo-espírito, da influência planetária. Portanto, apesar dessa mente acástica, planetária ou racial, ser de fato uma raiz da mente, ela pode ser vista em tênue diferenciação das raízes mais profundas da mente, que não são uma função da memória variante, se você desejar. Nós devemos solicitar sua paciência neste momento. Este canal se tornou, de certa forma, confuso devido ao movimento do agasalho que toca este instrumento. Nós solicitamos que as sentenças de abertura sejam repetidas e a respiração expelida. Os microfones posicionados no agasalho sobre o instrumento foram ligeiramente puxados quando um tapete estava sendo colocado sobre um gravador de fitas barulhento. O círculo do Uno foi percorrido, a respiração foi expelida 60 centímetros acima da cabeça do instrumento, a partir de sua direita para a sua esquerda, e o círculo do Uno foi percorrido novamente, como solicitado. Eu sou o Ra, nós nos comunicamos agora. Questionador, nós fomos bem-sucedidos ao restabelecer contato claro? Eu sou o Ra, houve um passo em falso que então precisou ser repetido. Isto foi feito. A comunicação está novamente clara. Nós apreciamos os aspectos cômicos das repetições necessárias. Questionador, o que ocorreu quando os fios do microfone foram ligeiramente movidos? Eu sou o Ra. A ligação entre o complexo mente-corpo-espírito do instrumento e seu veículo físico-químico de raio amarelo foi abalada. Isto causou certo mau ajuste dos órgãos que vocês chamam de pulmões, e se o reparo não fosse feito, teria resultado em uma condição distorcida do complexo físico desta porção do veículo físico do instrumento. Questionador, que tipo de distorção? Eu sou o Ra. O grau da distorção dependeria da quantidade de negligência. A penalidade máxima, digamos, pela perturbação do veículo físico, é a morte. Neste caso, pelo que você chamaria de insuficiência cardíaca congestiva. Como o grupo de apoio foi ligeiro, deve haver pouca ou nenhuma distorção experienciada pelo instrumento. Questionador, por que tal efeito tão pequeno como o ligeiro movimento do fio do microfone resulta nesta situação? Não mecanicamente ou quimicamente, mas filosoficamente, se você puder responder esta questão. Eu sou o Ra. Nós podemos apenas responder mecanicamente, já que não há filosofia para os reflexos da função veicular física. Existe o que você poderia chamar de reflexo do cordão prateado, Ou seja, quando o complexo mente-corpo-espírito habita, sem os arredores da cápsula física, e a cápsula física é perturbada, a cápsula física irá, refletivamente, chamar de volta o animador ausente. Ou seja, o complexo mente-corpo-espírito, que está conectado com o que pode ser metafisicamente visto, como o que alguns de seus filósofos chamaram de cordão prateado. Se isto é feito repentinamente, o complexo mente-corpo-espírito tentará entrada na rede de energia do veículo físico, sem devido cuidado, e o efeito é como se alguém esticasse um de seus elásticos e deixasse ele se encolher rapidamente. O estalo resultante atingiria violentamente a porção ancorada do elástico. O processo através do qual vocês, como um grupo, passam ao chamar por este instrumento, poderia ser ligado com pegar esse elástico e gentilmente diminuir seu grau de tensão, até que ele fique sem alongamento perceptível. Questionador Para voltar ao que nós estávamos conversando, seriam, então, as diferentes raças que habitam este planeta. Seriam, possivelmente, de diferentes planetas em nossa vizinhança local, ou de planetas de Logoi próximos, que evoluíram através de suas experiências de segunda densidade, para criar o grande número de diferentes raças que nós experienciamos neste planeta? Isto está correto? Eu sou o Ra. Existem corretudes em sua suposição. Entretanto, nem todas as raças e subraças são de várias origens planetárias. Nós sugerimos que, ao olhar para origens planetárias, se observe não a pigmentação do integumento, mas as tendências com relação às interações com outros selfies e definições com relação à natureza do selfie. Questionador Qual era a imagem original? Eu sou o Ra. A imagem original tinha o quadriculado como a sugestão de polaridade. Questionador Então, isto era uma representação da polaridade na espera de ser provada pela matriz da mente? Eu sou o Ra. Isto é requintadamente perceptivo. Questionador Eu tenho listada aqui a espada como luta. Eu não estou certo de que eu poderia chamar qualquer coisa neste diagrama de espada. Ra comentaria sobre isso? Eu sou o Ra. Não duvide da luta. Ó estudante, mas libere a espada de sua restrição. Observe a luta de um pássaro preso para voar. Questionador Eu tenho listado a moeda como trabalho realizado. Eu também estou em dúvida sobre a existência da moeda neste diagrama. Ra comentaria Eu sou o Ra. Eu sou o Ra. Novamente, não duvide daquilo que a moeda deve representar, pois o mago não se esforça para se realizar através do mundo manifestado. Contudo, libere a moeda de sua restrição. Questionador E finalmente, o mago representa a mente consciente. Isto está correto? Eu sou o Ra. Nós solicitamos que o estudante considere o conceito da mente consciente não alimentada, a mente sem qualquer recurso, além da consciência. Não confunda a mente consciente não alimentada com aquela massa de complexidades que vocês, como estudantes, experienciam, como vocês foram já tantas e tantas vezes mergulhados nos processos de potenciação, catálise, experiência e transformação. Questionador Estes são todos os componentes, então, do primeiro arquétipo? Eu sou o Ra. Estes são todos que você, o estudante, vê. Dessa maneira, o complemento está completo para você. Cada estudante pode ver alguma outra nuance. Nós, como nós dissemos, não oferecemos estas imagens com limites, mas apenas como diretrizes intencionadas a auxiliar o adepto e estabelecer a arquitetura da porção profunda ou arquetípica da mente profunda. Questionador Como um conhecimento das facetas da mente arquetípica é usado pelo indivíduo para acelerar sua evolução? Eu sou o Ra. Nós oferecemos um exemplo baseado neste primeiro arquétipo, ou complexo de conceito explorado. A mente consciente do adepto pode estar cheia, a ponto de explodir das ideias mais abstrusas e incontroláveis, de forma que mais ideação se torna impossível, e trabalho no raio azul ou índigo é bloqueado por ativação em exagero. É então que o adepto chamaria pela nova mente, intocada e virgem, e habitaria dentro do arquétipo da nova e imaculada mente, sem tendência, sem polaridade, cheia da magia do Logos. Questionador Então você está dizendo que, se eu estou correto ao entender o que você acabou de dizer, que a mente consciente pode estar cheia com um número de conceitos quase infinito, mas existe um conjunto de conceitos básicos, que são o que eu chamaria de importantes, simplesmente porque eles são as fundações para a evolução da consciência, e irão, se cuidadosamente aplicados, acelerar a evolução da consciência, enquanto a vasta lista de conceitos, ideias, experiências que nós encontramos em nossas vidas diárias podem ter pouco ou nada a ver com a evolução da consciência, exceto de uma forma muito indireta. Em outras palavras, o que nós estamos tentando fazer aqui é encontrar os grandes motivadores da evolução e utilizá-los para nos mover através da nossa trilha evolucionária. Isto está correto? Eu sou Ra. Não inteiramente. Os arquétipos não são a fundação para evolução espiritual, mas em vez disso são a ferramenta para entendimento, de uma forma não distorcida da natureza desta evolução. Questionador. Então, para um indivíduo que deseja conscientemente aumentar sua própria evolução, uma habilidade para reconhecer e utilizar os arquétipos seria benéfica ao esclarecer aquilo que ele deseja buscar e aquilo que ele encontrou, e aquilo que seria considerado, então, como uma ferramenta de busca não tão eficiente. Esta seria uma boa declaração? Eu sou Ra. Esta é uma declaração razoavelmente adequada. O termo eficiente poderia também frutiferamente ser substituído pelo termo não distorcido, a mente arquetípica, quando penetrada lucidamente, é uma planta da estrutura, construída de todos os dispêndios de energia e toda busca sem distorção. Isto, como um recurso dentro da mente profunda, tem grande potencial para auxiliar o adepto. Nós solicitaríamos mais uma questão neste espaço-tempo, já que este instrumento está experienciando contínuas ondas da distorção que vocês chamam dor e nós desejamos nos retirar do trabalho, enquanto o instrumento ainda possui uma quantidade suficiente da energia transferida para facilitar a transição para o estado de vigília, se você o chamar assim. Questionador. Já que nós estamos no final da matriz da mente, eu irei apenas perguntar se há algo que nós possamos fazer para melhorar o contato ou tornar o instrumento mais confortável. Eu sou Ra. Cada um está muito consciencioso. O instrumento poderia estar, de certa forma, mais confortável com a adição da espiral das águas com a espinha ereta. Todas as outras coisas que podem ser realizadas para o benefício do instrumento estão muito diligentemente sendo feitas. Nós elogiamos a fidelidade contínua do grupo aos ideais de harmonia e agradecimento. Estas serão suas grandes proteções. Tudo está bem, meus amigos. Os acessórios e alinhamentos estão excelentes. Eu os deixo me glorificando no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, então, se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai. O novo humano. Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada.